Por acaso você sabe o que é um estigma? Bom, tem vários significados no dicionário. A gente pode falar que é um estigma social, por exemplo, ou um preconceito que a gente tem. Mas o estigma nos mistérios do mundo são como se fossem as chagas de Cristo, que são as marcas que supostamente Jesus teve e que algumas pessoas ao longo das eras tiveram também, demonstrando que elas são mais santas, santificadas. Por exemplo, o próprio padre Pio teve essas chagas, supostas chagas. E ao todo foram 12 pessoas ao longo da história que apresentaram essas marcas. Mas hoje eu vou te contar a história da maior charlatã a passar pelo fantástico, Catalina Rivas, a moça que dizia receber os estigmas de Jesus Cristo. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bão, né? Sejam muito bem-vindos, para quem ainda não viu, nas minhas novas aposentas, em que nós vamos falar sobre estérios, nostalgias e tudo mais que der na telha, né? Tomando uma bela água, que pode ser o seu produto aqui também. Não é, Paparelano? Pode ser de tudo. Mas vamos começar a nossa história. Entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, teve uma mulher que ganhou grande repercussão na mídia, que foi a Catalina Rivas, que por acaso era uma mulher boliviana que dizia conversar com Jesus e Maria, receber algumas mensagens, inclusive receber algumas instruções. E que nem eu te falei, ela diz que recebia os estigmas de Jesus, que são aquelas marcas que aparecem espontaneamente, né? E que várias pessoas já disseram que recebiam os estigmas. Tinha até aquele filme que chamava Estigmata, de 1999, que eu não sei se você lembra. Bom, mas esse é um terreno muito fértil, de uma história muito legal, pra passar no fantástico daquela época, que tinha ainda aquela coisa de revelar mistérios, de ter o padre Quevedo pra falar sobre alguma coisa, e encaixava totalmente. Foi aí que resolveram passar a reportagem da Catalina Rivas. Katia Rivas, mais conhecida como Catalina Rivas, que era o apelido dela, nasceu em 1944, em Cochabamba, na Bolívia. E até então, ela tinha levado a uma vida muito comum, né? Trabalhando como secretária. Ela se casou, teve três filhos. Uma vida nada fora, assim. Ela não era muito religiosa, mas ela não tinha nada disso aí. Até que ela começou a ter uns impulsos de começar a seguir Deus e tal, diz ela, né? Que foi uma coisa meio reveladora na vida dela. Segundo o testemunho dela, ela tava em uma missa e recebeu um feixe de luz, que correu por todo o corpo dela, deixando algumas feridas abertas, e o sangue começava a sair dessas feridas. E diz que ela ouviu uma voz feminina no ouvido dela, falando, Ave, pelo presente que eu te dei. Vai que presentão, hein? Nossa Senhora. E a partir disso, ela fala que teve uma conversa mental com Maria, e que a Maria tava explicando pra ela que ela ia ter como se fosse... Ela experimentou as chagas de Jesus, a dor que ele sofreu na hora da morte dele. E que a partir daquele momento, ela era escolhida pra levar a palavra dele adiante. E eu só fui gravando vídeo aqui, né? As pessoas têm umas menções gigantescas, e eu tô aqui gravando um videozinho. Parem as prensas! Parem as prensas! Você sempre quis participar de um episódio do Nerd Show? Saber como são os bastidores? Ser a barbarelando por um dia? Me xingar nos top 7? A hora chegou! Porque Nerd Show, o show no teatro, vai acontecer. E isso no Brasil inteiro. Nós vamos para vários lugares. Nós vamos para Curitiba, nós vamos para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, São José dos Campos, Campinas, Brasília, e até Fortaleza. Gente, nós vamos... Vai ser legal demais! Nós vamos para o teatro, gravar os episódios do Nerd Show, que vão para o YouTube. Vai ser com plateia, vai ser bom demais. Mas você sabe, né? Eu quero ver essa fornada toda cheia lá no teatro, cheia de pãozinho de queijo. Então, pra isso, eu preciso que você vá e cumpra os seus ingressos. Vou deixar fácil pra você aqui, ó. Link na descrição e o QR Code na tela. E lá você vai ver todas as datas, todos os horários, todos os locais, tudo bonitinho, já tá tudo certinho lá pra você, tá? E quem compra primeiro, Renato, escolhe os melhores lugares. É verdade! Vai ser o professor, eu sou o primeiro da turma! E a gente vai poder conversar, tirar foto... E vocês vão ver a bagunça que é a gravação do episódio, porque a gente ri, né, Babarelana? Tem uns trens que a gente vai cortar lá, né, Babarelana? Porque a gente faz piada que a gente não pode fazer. Com certeza! Mas eles vão saber. Mas é, quem for vai saber. Então, eu, se eu fosse vocês, eu comprava o ingresso. Combinado? Espero vocês lá. Mas não para só por aí, porque em 1995, diz que a Catalina comprou uma imagem de Nossa Senhora, né, e que essa imagem começou a chorar sangue, que teve uma grande comoção lá na Bolívia, o pessoal todo ficou assim, meu Deus, o que será que pode estar acontecendo? Tanto que cientistas americanos e australianos pegaram uma amostra de sangue para ver se era sangue de verdade e tal, e foi comprovado que realmente era sangue humano. Tanto que a própria Igreja Católica estudou o caso da Catalina, dando mais credibilidade ao caso. Ou seja, nessa época aí, vários fatores começaram a acontecer para dar uma grande visibilidade para ela, dar um hype, né, como dizem os jovens. Até que a gente chega no ápice, que é um programa fazer um estudo com ela, que foi a matéria que passou no Fantástico. Em 2001, a Catalina começa a ficar muito famosa no Brasil por conta de uma matéria que passou no Fantástico que ia realizar um estudo para provar se realmente o que acontecia com ela era um tipo de milagre ou era um tipo de charlatanismo ou alguma coisa do gênero. A primeira coisa que você tem que saber é que, na verdade, essa matéria do que passou no Fantástico é só uma parte da matéria original que passou por diversos países e foi feita por um cara dos Estados Unidos que fez uma investigação mais a fundo. A matéria em si tem mais ou menos 1 hora e 40. E no Fantástico passou cerca só de 20 minutos. Mas, pelo que a gente vê por aqui, a Catalina foi mandada ao México para fazer uma série de estudos sobre o que acontecia quando ela recebia essas tais mensagens no ouvido dela de conversar com Maria, com Jesus. E a primeira parte dessa reportagem mostra ela entrando numa sala que, na reportagem original, mostra que o cara que está fazendo esse exame está numa sala isolada controlando os aparelhos e ela está numa outra sala só lá para fazer ou colocar aqueles negócios na cabeça ali e ter a ressonância. Enquanto ela está fazendo essa reportagem, conversando com o pessoal lá, nada acontece. O funcionamento de um cérebro normal. Até que, em um determinado momento, quando ela começa a se concentrar para fazer uma oração, algumas coisas começam a acontecer no cérebro dela. E quando ela recebe uma hoxa de um padre que estava lá acompanhando esse experimento, ela começa a ter umas alterações no cérebro que só são possíveis quando você está num estado profundo de sono. É como se fosse aquele sono reino, sabe? Na reportagem do Fantástico, dois neurologistas brasileiros são chamados para falar o que poderia ser esse estado de consciência alterado ou essas coisas, esses gráficos diferentes. E eles dão a opinião deles. Ela vai ter alucinações visuais que podem ser mais simples ou mais complexas, visões de vultos, visões de pessoas conhecidas. É claro que pessoas que têm uma vivência religiosa muito intensa poderão ter uma tendência a ter esse tipo de visão de alucinação. Mas o que o médico mexicano chega à conclusão é que ela tem um estado esquizofrênico. E ele fala isso com todas as letras na reportagem. Só que, nesse momento, uma coisa muito estranha acontece. Você lembra que eu te contei que a Catalina estava isolada numa outra sala e o médico estava numa outra que era praticamente a prova de som? Vocês acreditam que ela começa a conversar com o médico que falou que ela tinha esquizofrenia perguntando se ele achava mesmo que ela tinha esquizofrenia sem ninguém ter falado nada com ela? Você pensa que eu sou epilética? Dr. Pelley responde. Segundo o exame, eu diria que sim. Ele, Jesus? Diz que não. Não sei o que não. Gatia está conversando diretamente com o neurologista. O médico, claro, ele fica meio abobado, né? E ele responde ela e lá da outra sala ela dá uma tréplica para ele perguntando se ele precisa de uma outra prova. Eu já achei meio cabuloso, assim, né? Eu não consegui explicar isso aí. Não, achei meio demais. Como eu te falei, você deve ter reparado, né? Esse é um daqueles documentários que tem aquela voz dublada por cima e todo mundo está ah, então aconteceu que em algum dia e tal porque eu te falei que esse documentário ele foi veiculado em vários e vários países. E a pessoa que está fazendo esse estudo na verdade é um jornalista australiano que chama Michael Willissey. E em outro dia eles querem fazer um teste sobre os estigmas que a Catalina diz que recebe, né? De alguma forma. Só que ela fala que esses estigmas não vão acontecer da forma que eles estão querendo porque recebeu um recado de Jesus e que ele falou que na verdade vai ser num momento propício. Os estigmas vão aparecer no dia seguinte a Corpus Christi. Seria o momento da grande confirmação. Poderia esta mulher receber no corpo as marcas da paixão de Jesus Cristo? Então, eles vão fazer essa reportagem e ficam ali de tocaia para ver o que vai acontecer, se realmente vai acontecer com os estigmas. E além disso, eles coletam o sangue dela para fazer um teste depois para ver se o que vai sair dos estigmas é o sangue dela ou não, porque diz ela que acha que nem vai dar o mesmo sangue. Coisa meio diferente, né? Mas tudo bem e o estudo segue. E claro que na reportagem brasileira do Fantástico até o Padre Quevedo dá uma ideia sobre o que aconteceu. Esse é o estigma. Esse estigma feito muitas vezes pode ficar gravado para sempre. E histeria não tem nada a ver com Deus. E aí vem uma parte bem estranha que vou até falar com vocês o que eu acho mas vou mostrar primeiro. No dia marcado a Catalina começa a se contorcer de dor e começam a aparecer do nada marcas no corpo dela tanto na testa como nas mãos quanto nos pés. E essas marcas vão abrindo e vão começando a sair sangue que também é coletado para fazer um exame para ver o que é esse sangue. São algumas marcas que ela com certeza não auto-infligiu porque estava todo mundo o todo tempo com ela, né? E que eles começam a achar bem estranho. É o suor. Então isso pode se espalhar pode tomar todo o corpo pode se localizar mas em um ponto ou em outro dependendo de cada caso. Hoje eu vou falar com vocês. Eu sinceramente acho que essa explicação ela é mais maluca do que o próprio milagre. Porque tipo a pessoa é lugar específico para sair o sangue não sei o que sai pelo suor e eu não comprei essa explicação desse cara aí não. Achei um negócio muito mal contado. Eu ia comentar mas com você às vezes as explicações do Padre Quevedo tipo eram mais inacreditáveis do que o próprio... Deus concorda. E no final dessa reportagem aparece a Catalina um dia depois totalmente recuperada dessas marcas até com ela cicatrizada mesmo não aparecia nada de maquiagem ou coisa assim. E ainda com uma mensagem para esse jornalista. Eu preparei você para este dia porque precisava alcançar o mundo mais uma vez. você mostrou a todos meu sofrimento. Obrigado. Eu achei um trem muito cabuloso para te falar bem a verdade. Agora sim a gente pensando será que essa reportagem pode ter algum fundo de verdade? Tem alguns pontos que corroboram para que sim e tem alguns pontos que corroboram para que não. Por exemplo com todo o respeito a Sônia Abrão mas esse rapaz é como se fosse a Sônia Abrão da Austrália tipo assim ele tem algumas reportagens ele conversando com a polícia com reféns sabe? Tem uns negócios assim e ele fazia parte de um programa de 1998 que se chamava Sinais de Deus que na verdade esse programa procurava várias pessoas que tinham alguma relação fantástica com o sobrenatural com Deus e esse na verdade não é um programa inteiro assim ele é um dos episódios de vários que vieram mas foi o que furou a bolha lá e ficou muito famoso tanto é que ele foi passado para diversos países e esse foi um dos mais marcantes com 28 milhões milhões de pessoas assistindo ao redor do mundo e acabou que foi por conta desse programa que a Kátia Rivas começou a ficar mais famosa no mundo e deu aquele start na carreira dela de escritora que estava por vir mas o que aconteceu com a Kátia Rivas depois da reportagem em 2006 ela fundou o Instituto Estela Mares de vida consagrada lá no México mas não tem muitas informações sobre ela parece que ela veio fez esse programa fez alguns livros e simplesmente sumiu mas é engraçado que pesquisando recentemente ela começou a ser muito citada por canais religiosos aqui no Brasil justamente porque eles falam sobre a Santa Missa que é como se fosse o ritual da Igreja Católica mesmo pelo que eu saiba e algumas revelações que ela tem sobre a Santa Missa e várias pessoas começam a dar mais crédito a ela sobre esses acontecimentos ela é como se fosse uma vidente até que bem respeitada no meio ela não tem perfil ela não tem muito registro ela só tem os livros que ela escreve parece uma pessoa que abandonou um pouco essa ideia das chagas de Cristo e essa história toda mas que de vez em quando aparece na internet dando alguns relatos sobre algumas experiências ou dando algum ensinamento para os fiéis bom eu não sei o que você acha dessa história mas para te falar bem a verdade de todos os charlatões que já passaram pelo Fantástico eu acho que essa com certeza é a maior de todas e você pode ver de todas as formas primeiro ela pode ser a maior charlatã porque realmente ela foi a que mais enganou as pessoas enganou bem porque até agora ninguém soube as coisas que ela fez ou como ela fez ou ela realmente é a maior charlatã de todas por conseguir enganar a gente de uma forma que a gente não consegue nem entender o que que ela fez e eu queria saber o que que você acha e o que que a Barbarelando acha Barbarelando esta eu posso garantir isso não existe bom mas eu quero saber a sua opinião desse caso é charlatã ou é charlatã no bom sentido põe aqui pra mim a sua opinião nos comentários do vídeo bom eu vou ficando por aqui mas toda semana de segunda a sexta às sete horas da noite eu volto mais um vídeo quentinho fresquinho crocante pra vocês então adeus e aí Obrigado.